Posso de uma cervejinha, de um vinho, refrigerante ou suco? Eu também. Tem hora pra tudo, né? Mas aqui entre nós, água é fundamental. E acompanha qualquer comida, qualquer bebida, em qualquer hora. Vamos lá? No mais, é a única 100% saudável. Por isso, eu quero destacar uma das melhores. A Engar, 40 anos no mercado, onde é líder com 4 prêmios Top of Mind de liderança. Querem mais? A Engar tem o menor teor de sódio. Entre 7 águas minerais analisadas pela Fundação Ezequiel Dias. Isso quer dizer que é também um santo remédio contra a hipertensão arterial e lesões renais. Tudo com certificação internacional de qualidade NSF. Tchim, tchim e literalmente saúde. Tchim e literalmente saúde. E aí a gente me encontra aqui no Belvedere, um lugar que ultimamente a gente marca muita presença aqui mesmo porque tem um gostinho da Itália aqui nas alturas de Belo Horizonte. Eu estou me referindo aqui, vou me corrigir, não é Vila Roberto, Vila Roberto. Falei certinho. Quem é você, Giovanna? Eu sou a Giovanna, Giovanna é a Roberto. Quem é você, Gisele? Eu sou a Gisele Roberto. E você? Eu sou o Daniel Roberto. Para começar com o Daniel, geralmente com as mulheres, mas aqui, é túnel do tempo rapidinho aqui para a gente e se você errar elas vão te corrigir. Como é que começou essa história da família Roberto? Começou onde? No Brasil ou não? Começou a história da família, nós somos descendentes italianos e para ser bem sucinto, metade da nossa família veio para o Brasil, se acomodou na Zona da Mata e metade da família foi para a América do Norte nos Estados Unidos. Por isso muita confusão do sobrenome Roberto italiano e Robert que é o americano. E aí veio a mama para cá? Veio na verdade o nono, bisavô e ele veio, igual eu te falei, veio morar na Zona da Mata, posteriormente vindo uma parte da nossa família para Belo Horizonte. Aí vocês caíram aqui? Aí caímos aqui. Caímos aqui. Mas com sangue culinário, como é que foi isso? A família, ela sempre cozinhou, a gente gosta de uma boa mesa e aí surgiu a ideia de montar o Vila Roberto, ter uma homenagem ao bisavô. Mas sua mãe cozinhava? Minha mãe cozinha. Como ela chama? Gilda. Gilda, que estava igualzinha, você vai ficar igualzinha quando você crescer. É? Enfim, é a manhã da cozinhava. Cozinha. E aí as duas que resolveram fazer arte, foi isso? Foi. Foi? Foi. Você sabe cozinhar? Muito bem. Muito bem. Você? Também. Também. É, mas a ideia, até a princípio não era restaurante. Eu e Giovânia, nós queríamos um espaço para eventos, que a gente acha que falta em Belo Horizonte ainda. E no decorrer das experiências, das andanças e pesquisas, a gente surgiu o seguinte, porque é evento e não é buffet, depois porque é buffet e não é restaurante. E aí saiu o restaurante italiano. Mas saiu o buffet também, que nós vamos falar, pelo menos o espaço aqui embaixo. Voltando a essa história. Ah, não. Hoje é com você, Giovânia. Hoje é uma noite especial porque tem um chefe, que é um chefe especial. Quem que é ele? Chefe é o Juca, de Miami. Ele nos ajudou no início, dando uma assessoria de operação. E aí eu queria sempre trazê-lo. Então eu aproveitei a vinda dele, convidei ele para vir fazer o jantar. E aí está aí. Hoje está aí. Hoje está aí. A tomada exclusiva, ele. Até deu para o Paulo Navarro aqui e sobrou para ele. É, porque ele é muito querido aqui. Ele é mineiro, né? Ele é mineiro. Vou falar com ele. Deixa que ele vai falar aqui. Bem, e tem um cardápio especial hoje, não é isso? Tem, um cardápio especial. Tá. E é tudo de bom. É tudo de bom, porque ele está providenciando. E é surpresa. Surpresa. Bem, aí tem uma história aqui que é do novo cardápio, independente da noite de hoje. Vamos falar. Que cardápio é esse, Anil? Esse já é o terceiro cardápio. A casa está completando agora há dois anos e meio. Você tem um chefe... Eu mesmo, o chefe desde o início. Quem que é ele? Lucas Del Peloso. Um talento. E um cardápio maduro, tá? Um cardápio que a gente... A casa já vem nessa maturação do cardápio há algum tempo. Então, ele utilizou toda a criatividade dele para fazer um cardápio que ficou sensacional, tá? Voltado, claro, para as massas italianas, só que com um toque especial de alguns ingredientes mineiros. Então, tentamos fazer a técnica italiana com produtos mineiros para montar esse cardápio. Isso vale para o delivery também, que vocês lançaram agora? Não, o delivery é um cardápio... A parte. A parte, tá? Ele é um cardápio mais tradicionalmente italiano, tá? Então, um exemplo, um filé parmegiana, que a gente não oferece hoje no restaurante, mas oferece no delivery. Um risoto de camarão. Então, pizzas, massas, saladas e algumas carnes também. Bem, agora fora disso, quem que é mais entusiasmado com o espaço aqui de baixo? É um espaço para buffet, né? É, é um espaço corporativo. A gente tem um restaurante, a gente tem operação de delivery e agora recentemente, recentemente não, há um ano nós inauguramos uma sala de audiovisual, um espaço para eventos, que pode se transformar num espaço para grandes eventos. Temos imagens aí também. A gente tem um jardim externo muito grande, já foi palco de aniversário grande, bacana. Mas a ideia mesmo era uma sala para empresários se reunirem, palestras, reuniões, seguidas de um bom jantar e um bom almoço aqui no restaurante. Pode reservar? Pode reservar, no mesmo telefone de reservas. Por quê? Pode falar aqui. É o 25347714. www.vilarobert.com.br E aqui está aberto diariamente ou fecha algum dia? Só segunda-feira. Só segunda-feira. Só segunda-feira. Lugar bacana, nós estamos aqui na Avenida... Salto Porfírio. ...transportada. É bom que aqui pertinho de casa você pode tomar um vinhozinho, um vinhozinho, quem mora aqui que não dá... Sem perigo. Sem problema, sem problema nenhum. Tranquilo, tranquilo. Adega de vinho, quem vai falar? Muito boa? Muito boa. Carta de vinho? Carta de vinho, nossa, muito boa. Ela foi feita pelo sommelier Renato Costa, um sommelier bem renomado. O sommelier está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Aí hoje... Ele está aqui hoje. Internacional, vivo na Itália, casa na Itália. E é uma adega hoje que nós temos o quê? 230 rótulos, tá? Dessa adega. E na nossa adega é uma carta de respeito. Então, uma carta bem elaborada pelo sommelier. Que também a carta já está vindo com novidades que ele já está mudando a carta de vinho para esse ano. Com esse friozinho aqui, gente, é tudo de bom. Tudo de bom. Bem, então nós estamos com imagens aqui hoje, a casa lotada. A exclusiva também participa aí hoje, não participa? A exclusiva está aí com a gente. Está aí, lá. O Jader Calil. Já, o Jader está aí. Ele está aí. Quem mais? Vinícius está aí. Vinícius. É o pessoal do bairro, né? Só tem gente horrorosa aqui, vocês vão ver. A cor de louco, cor de louco, um beijo. Prestando aqui a sua beleza, seu talento, a Patrícia, bela Patrícia, que também agora vai representar a nossa exclusiva lá em Miami. Isso o quê que é? Uma tarefa de Hércules que o Jader te passou, te incumbiu e você literalmente vestiu a camisa. O quê que é? Isso é prazer ou trabalho? Os dois, os dois. Eu falo com o Jader que eu não posso bobear porque ele já está de olho na minha vaga lá. É, está de olho, então eu tenho que ficar esperta. Mas é uma delícia. A gente vai fazer agora exclusivo em Miami. A partir do final de maio, todo mundo que embarcar no voo pra Miami vai a bordo com a nossa revista, com tudo que tem de melhor lá. Já pega aqui da sala VIP? Já pega aqui dentro do embarque internacional. Com guia lá também, de bom serviço? Com guia, com tudo que tem de melhor. Inclusive lá que eu conheci o Juca, e estou aqui hoje pra poder prestigiá-lo também, que é uma gracinha. Uma noite internacional. Internacional. O Juca lá de Miami, e aliás, está aqui que está lá. Está aqui que está lá, está igual eu. Então, e ele é assim, uma referência hoje lá em Miami, inclusive vai ser parceiro no nosso guia gastronômico, que ele conhece muita coisa bacana lá. No Miami também, vale ressaltar que aí, em agosto, uma promoção aí da nossa Bandeirantes e também Jornal da Cidade, vamos ter em Boca Raton um campeonato de tênis de quem é quem, quem estiver interessado, procura a gente aqui que tem informações, que é tudo bom, prazer. Agradeço a Deus pela sua beleza. Ah, obrigada. Obrigada. Você reza todos os dias? Todos os dias. Obrigado pela beleza. Prazer, um beijo. Jucão, Juca ou Jucão? Juca. Mineiro de onde? Belzonte? Belzonte. Quantos anos em Miami? 26. 26. Está lá em qual restaurante? Tuto Pizza e Pasta, em Quibiscã. Que é tudo bom, e lugar também de que Mineiro... Mineiro vai pra Miami procurar Mineiro, é uma coisa de louco. Mas o que tal, essa parceria, que não é só de hoje, mas é uma parceria com essa família que é tudo de bom, né? Tudo de bom. Eles são espetaculares, o Luca também é o chefe aqui, é um rapaz muito espetacular. Cadê o Luca? Luca, chama o Luca aí, chama o Luca aí. E hoje o Menino Especial? O Menino Especial tá espetacular, tá uns pratos, tem uma burrata pra começar, depois um sufrê de alcachofra com molho de aspargos com azeite de trufa, depois tem um ravioli, que a gente quer lançar um ravioli novo aqui, que é um ravioli de figo com mascarpone e ricota, com molho alfredo e nozes. Tudo de bom. Tudo de bom. Harmonizado com o bom vinho. Exatamente. É o nosso homilheiro, que está ali, nós vamos falar com ele. O Luca não apareceu, não apareceu, então a gente mostra a imagem dele. Satisfeito, então? Satisfeito. Quantas pessoas aqui hoje? Deve ter uns 80 pessoas. Uns 80. E a turma todinha aqui, ó. Um exército todo aqui hoje. Vai lá, abraça todo mundo ali, depois tem que pegar a imagem com o Luca, que é o da casa. Claro. Parabéns pra você lá. Obrigado. Ok, tem o seu site lá em Miami, pra quem for lá. Claro. Tutopizza e pasta, miami.com. Tchau. 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 Tchau.